Fala amigos passarinheiros, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos ver os 5 cantos diferentes da patativa chorona Esse passarinho que é também conhecido como Cigarra Rainha Patativa Boiadeira Somente como boiadeira Cigarra de Bico Vermelho Bico Vermelho Chorona E também como Chorão Vocês conhecem esse passarinho com outros nomes? Deixem nos comentários Amigo, peço pra vocês que apoiem o canal Inscrevendo-se aqui no canal E se gostar do vídeo, deixe seu like Então vamos ver os 5 cantos diferentes da patativa chorona Inscreva-se no nosso canal E por發 boş E porłada a minha esposa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.